Fala seus doidos, olha só, sabadão, 8 horas da manhã, chuvinha chata, a gente tá aqui no ponto de encontro, a galera já tá ali reunida, vou fazer uma triazinha hoje, vai ter lama, bastante. Vamos embora agora pegar a estrada e ir pra trilha. Vamos lá. 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 Vamos dar uma olhada no motor aqui, qual o problema do motor? Qual é o problema do motor aqui? Tem uma peça sobressalente aqui Que peça que é essa aqui, cara? Tem uma bandeja aqui, a bandeja não fica embaixo na suspensão? O João tava com uma luva ali Que que é isso aqui Beto? Fala pra nós aqui Olha isso cara, costela no motor É pra isso que a gente faz trilha, não é pra pegar lama É pra comer a costela depois Só tinha um... Aquela bandejinha, tá dentro do isopor lá Pega lá, pega lá Olha Só ainda achar um jeito de não furar ela Pra ficar no caldinho dela Tá acabando Tá acabando Tá acabando Caraca Tá com bastante Ó Meu Deus Olha isso cara Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É Isso é pra beliscar É só pra dar o... Uuuuuh Costela com batata de motor Pronto gente Quim que era isso? Quim que era isso? Quim que era isso? A última que a gente veio foi pra ir no Galvão O que a gente perdeu e entrou no verde É Calma Agora vai ligar essa porta Aí ele põe na chave e ligou Nossa, vamos lá É só uma hora lá Aí pessoal, ele faz trilha pela lama ou pelo churrasco? Churrasco Churrasco Churrasco? É uma fraternização depois da lama que é o legal É uma fossa Churrasco é boa Estimando tudo Embora C Estimando tudo Acoparelo É o valor Deixou Em Maravilh Em Obrigado.